O Partido Novo confirmou em convenção eleitoral a candidatura de Romeu Zema, que vai tentar a reeleição ao governo de Minas. O evento aprovou ainda as chapas que vão disputar cadeiras no Legislativo. O partido terá 52 candidatos a deputado estadual e 30 a deputado federal, todos referendados também em processo seletivo interno da legenda. Em discurso, Romeu Zema pediu empenho dos filiados nas disputas aos parlamentos, ressaltando a importância de contar com uma base de apoio em caso de vitória. Durante a convenção, o governador esteve lado a lado com o pré-candidato ao Senado, o deputado federal Marcelo Arlo, do Progressistas, e com Matheus Simões, quadro próprio do Novo, correndo por fora para ser candidato a vice-governador. A definição do vice, no entanto, ficou para depois. Romeu Zema e o Novo preferem o jornalista Eduardo Costa, do Cidadania, mas o arranjo encontra um obstáculo. O Cidadania compõe uma federação com o PSDB. Por isso, as duas legendas são obrigadas a atuar como partido único em todo o Brasil. E o PSDB tem pré-candidatura própria ao governo de Minas, com o ex-deputado federal Marcos Pestana. Ou seja, Zema e o Novo só devem bater o martelo sobre vice depois das convenções de PSDB e Cidadania, esperando que a federação embarque na chapa. Se isso não ocorrer, Matheus Simões será o vice. São duas opções excelentes. Eu sempre tenho advogado que o Novo precisa ter pessoas de outros partidos para deixarmos claro a nossa disposição em fazermos alianças, em fazermos federações, talvez no futuro. Então, sou totalmente favorável a essa agregação, sem abrir mão dos valores do partido. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é o nome confirmado pelo PSD para concorrer ao governo de Minas nas eleições deste ano. A convenção do partido ainda apresentou o deputado estadual André Quintão como candidato a vice. O senador Alexandre Silveira completa a chapa concorrendo à reeleição. A coligação pelo povo de Minas reúne PSD, PT, PV, PCdoB, PSB e Rede, e conta com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta voltar ao Palácio do Planalto. O PSD vai lançar chapa completa aos legislativos estadual e federal, 78 candidatos à Assembleia e 54 à Câmara dos Deputados. Alexandre Calil, em seu discurso, afirmou que decidiu se colocar como candidato após um pedido de Lula, e que pretende na campanha comparar os números da gestão dele como prefeito da capital com os de Romeu Zema, do Partido Novo, que tenta a reeleição ao Palácio Tiradentes. Eu não quero agredir ninguém, eu quero comparar o meu governo, quero comparar tudo o que foi feito na prefeitura de Belo Horizonte, em qualquer aspecto, em qualquer aspecto, como foi feito no governo de Minas Gerais. É relembrar o pessoal, é mostrar como é que a cidade melhorou, como é que a vida do Belo Horizonte melhorou, e como é que nós podemos fazer isso para o governo de Minas. A formação desta aliança teve idas e vindas ao longo deste ano. A princípio, o PSD formaria chapa puro-sangue em Minas, com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, na vaga de vice. Mas Patrus abriu mão da pré-candidatura para que fosse concretizada a aliança com o PT, que, por sua vez, retirou a candidatura do deputado federal, Reginaldo Lopes, ao Senado, abrindo caminho para Alexandre Silveira tentar a reeleição. O senador também é presidente do PSD mineiro. Os nomes dos suplentes de senador para coligação ainda não foram definidos. O candidato, Alexandre Silveira, comentou o posicionamento do Diretório Nacional do PSD, que optou pela neutralidade nas eleições presidenciais. O partido é muito heterogêneo e a gente respeita muito a liderança do presidente Gilberto Kassab, com o qual eu fui cofundador em 2012. Em Minas Gerais, eu que fundei o partido juntamente com ele, eu colhi as assinaturas porque nós tivemos um grande partido hoje. Mas eu defendo de forma explícita que, nesse momento de tanta tensão política, nós ainda possamos rever uma posição dele e defendermos a aliança com o presidente Lula no primeiro turno.